O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver Eu cantei pra reunir, agora eu vou guanicer Eu cantei pra reunir, agora eu vou guanicer O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver Eu cantei pra reunir, agora eu vou guanicer Eu cantei pra reunir, agora eu vou guanicer O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver Eu cantei pra reunir, agora eu vou guanicer O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver Eu cantei pra reunir, agora eu vou guanicer O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver O moço que tá na janela e sai fora e vem ver Batizou Cristo, Cristo, Bairro do Irmão Capitão de Bumbabui, São Luís do Maranhão São João Batizou Cristo, Cristo, Bairro do Irmão Viva nossa cultura, viva nossa nação Viva nossa cultura, viva nossa nação Capitão de Bumbabui, São Luís do Maranhão São João Batizou Cristo, Cristo, Bairro do Irmão Capitão de Bumbabui, São Luís do Maranhão São João Batizou Cristo, Cristo, Bairro do Irmão Viva nossa cultura, viva nossa nação Viva nossa cultura, viva nossa nação Capitão de Bumbabui, São Luís do Maranhão São João Batizou Cristo, Cristo, Bairro do Irmão Capitão de Bumbabui, São Luís do Maranhão São João Batizou Cristo, Cristo, Bairro do Irmão Capitão de Bumbabui, São Luís do Maranhão São João Batizou Cristo, Cristo, Bairro do Irmão Capitão de Bumbabui, São Luís do Maranhão 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 Uma vista do chapéu Uma vista do chapéu Foi eu não ter o seu roubo, seu Miguel Eu vou pôr uma bolhada no céu Foi eu não ter o seu roubo, seu Miguel Eu vou pôr uma bolhada no céu Uma vista do chapéu Foi eu não ter o seu roubo, seu Miguel Eu vou pôr uma bolhada no céu 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 Eu dei um abô, eu drobado Meu vaqueiro vem atender meu chamado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado E chega, chega meu vaqueiro E no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado E chega, chega meu vaqueiro E no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado E chega, chega meu vaqueiro E no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado E chega, chega meu vaqueiro E no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado Eu dei um aboio drobado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado E chega, chega meu vaqueiro E no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu dei um aboio drobado 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 Meu vaqueiro vem atender seu chamado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado E chega, chega meu vaqueiro E no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado E chega, chega meu vaqueiro Eu dou uma pisa neste gado Eu dei um aboio drobado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado Eu dei um aboio drobado Meu vaqueiro vem atender seu chamado E chega, chega meu vaqueiro Eu dou uma pisa no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado E chega, chega meu vaqueiro Eu dou uma pisa no rompe da madrugada Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu vou tomar cuidado O touro pulou ou cercado Eu vou tomar cuidado O touro pulou ou cercado Eu chamei pro meu vaqueiro Meu vaqueiro acostumado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu chamei pro meu vaqueiro Meu vaqueiro acostumado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu chamei pro meu vaqueiro Meu vaqueiro acostumado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu chamei pro meu vaqueiro Meu vaqueiro acostumado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu beijo São João Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu chamei pro meu vaqueiro Meu vaqueiro acostumado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu beijo São João Eu chamei pro meu vaqueiro Meu vaqueiro acostumado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu chamei pro meu vaqueiro Meu vaqueiro acostumado Eu beijo São João Este ano eu dou uma pisa neste gado Eu beijo São João Já me entregou o gado dele É boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele Chamei meu vaqueiro Ele veio me atender O avetroço, meu cavolo, o maligeiro Chamei meu vaqueiro Ele veio me atender O avetroço, meu cavolo, o maligeiro É boi, é boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele É boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele Chamei meu vaqueiro Ele veio me atender O avetroço, meu cavolo, o maligeiro Chamei meu vaqueiro Ele veio me atender O avetroço, meu cavolo, o maligeiro É boi, é boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele É boi, é boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele Ele veio me atender O avetroço, meu cavolo, o maligeiro Ele veio me atender O avetroço, meu cavolo, o maligeiro Ele veio me atender O avetroço, meu cavolo, o maligeiro É boi, é boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele É boi, é boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele É boi, é boi, é boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele É boi, é boi, é boi Sonhou, já me entregou o gado dele Já me entregou o vaque, já me deu o vaque, me pedi me atender, foi o caro do meu cavalo, o vaque, já me deu o vaque, me pedi me atender, foi o caro do meu cavalo, o vaque. Amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, me pagar a vossa promessa, meu santo, e vós venha receber, me pagar a vossa promessa, meu santo, e vós venha receber. Amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, me pagar a vossa promessa, meu santo, e vós venha receber, me pagar a vossa promessa, meu santo, e vós venha receber. Amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, amém, eu sou o Tontônio, foi agora que eu cheguei, amém, eu sou o Tontônio, Foi agora que eu cheguei Foi eu, seu doutor Tônio Foi agora que eu cheguei Vem pagar a volta a promessa, meu santo E pode venha receber Vem pagar a volta a promessa, meu santo E pode venha receber Foi agora que eu cheguei Foi agora que eu cheguei Vem pagar a volta a promessa, meu santo E pode venha receber Vem pagar a volta a promessa, meu santo E pode venha receber Vem pagar a volta a promessa, meu santo E uma moça me mandou Mas eu recebi uma carta Ela vem desenhada E uma moça me mandou Oh, eu pedi meu ané Meu ané, eu não te dou Mas eu vou comprar outro pra me te dar É porque eu te quero bem, meu amor Mas eu recebi meu ané, meu ané, eu não te dou Mas eu vou comprar outro pra me te dar É porque eu te quero bem, meu amor Mas eu recebi meu ané, meu ané, meu ané, eu não te dou Mas eu vou comprar outro pra me te dar É porque eu te quero bem, meu ané, eu não te dou Mas eu vou comprar outro pra me te dar É porque eu te quero bem, meu amor Mas eu recebi uma carta Ela vem desenhada E uma moça me mandou Mas eu recebi uma carta Ela vem desenhada E uma moça me mandou Oh, eu pedi meu ané, meu ané, eu não te dou Mas eu vou comprar outro pra me te dar É porque eu te quero bem, meu amor Oh, eu pedi meu ané, meu ané, eu não te dou Mas eu vou comprar outro pra me te dar É porque eu te quero bem, meu amor Mas eu recebi uma carta É uma velha desenhada, que uma moça se mandou Quando eu venci meu na casa, é uma velha desenhada, que uma moça se mandou Oh, ela pediu que eu andei, que eu andei, que eu andei, que eu andei, que eu andei Mas eu vou comprar outro pra me ligar, é porque eu quero ver que eu andei Oh, ela pediu meu anel, meu anel e não te dou Mas eu vou comprar outro pra me ligar, é porque eu andei, que eu andei, que eu andei Oh, meu São João, o que foi que eu falei com você? Oh, meu São João, o que foi que eu falei com você? Oh, meu São João, o que foi que eu falei com você? Oh, meu São João, o que foi que eu falei com você? Oh, meu São João, o que foi que eu andei, que eu andei, que eu andei, que eu andei Oh, meu São João, o que foi que eu andei, que eu andei, que eu andei, que eu andei, que eu andei Oh, meu São João, o que foi que eu andei, que eu andei, que eu andei, que eu andei Oh, meu São João, o que foi que eu andei, 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 que eu andei Amém. E o ex-Antuão, Mame, vem comigo, do santo e... Vou cantar, me divertir, Enquanto eu me sinto forte, Vou cantar, me divertir, Enquanto eu me sinto forte, A nossa vida é passageira, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, A nossa vida é passageira, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, Vou cantar, me divertir, Enquanto eu me sinto forte, Vou cantar, me divertir, Enquanto eu me sinto forte, A nossa vida é passageira, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, A nossa vida é passageira, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, O cantar, me divertir, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, O cantar, me divertir, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, A nossa vida é passageira, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, O cantar, me divertir, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, O cantar, me divertir, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, A nossa vida é passageira, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, O cantar, me divertir, É num correr do tempo, Que já vem chegando a morte, Que já vem chegando a morte, A nossa vida é passageira, É num correr do tempo, E também chegando a nós E quando eu chego a mês de junho E eu canto é com gosto é prazer E quando eu chego a mês de junho E eu canto é com gosto é prazer Você do voz me leva Eu quero falar com você Depois que a boiada passar E nós tá lá se ver Você do voz me leva Eu quero falar com você Depois que a boiada passar E nós tá lá se ver Quando eu chego a mês de junho E eu canto é com gosto é prazer Quando eu chego a mês de junho E eu canto é com gosto é prazer Você do voz me leva Eu quero falar com você Depois que a boiada passar E nós tá lá se ver Você do voz me leva Eu quero falar com você Depois que a boiada passar E nós tá lá se ver E quando eu chego a mês de junho E eu canto é com gosto é prazer E quando eu chego a mês de junho E eu canto é com gosto é prazer Eu canto é com gosto é prazer E eu canto é com gosto é prazer E quando eu quego a mês de junho E eu canto, é com gosto, é prazer Vamos chegar, meu de junho E eu canto, é com gosto, é prazer Você soou e me lembra Eu quero falar com você Depois que eu vou ia passar De nada nas que meia Você soou e me lembra Eu quero falar com você Depois que eu vou ia passar De nada nas que meia Vamos chegar, meu de junho E eu canto, é com gosto, é prazer Vamos chegar, meu de junho E eu canto, é com gosto, é prazer Você soou e me lembra Eu quero falar com você Depois que eu vou ia passar Eu só nasci Você soou e me lembra Eu quero falar com você Depois que eu vou ia passar Eu só nasci São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro São João me deu um boi São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro São João me deu um boi São João me deu um boi São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro São João me deu um boi São João me deu um boi Agora tá faltando vaqueiro O meu São Antônio, cadê meu São Pedro? Mas agora eu encontrei meus companheiros Meu santão, cadê meus santinhos? Mas agora eu encontrei meus companheiros Lá no homem meu morre, pela glória está voltando aqui Lá no homem meu morre, pela glória está voltando aqui Lá no homem meu morre, pela glória está voltando aqui São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro E eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira E eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro E eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira Ele correu com uma corda de couro na madeira Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro São João me deu um touro, se esbantou do meu sendeiro Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira Eu tava campeão, já levantou poeira Ele correu com uma corda de couro na madeira Ele correu com uma corda de couro na madeira E a légua do poeira, ele morreu uma glória de couro na madeira. Ô, neguinho, vambora na boiada, mas eu vou salar meu sendeiro. Ô, neguinho, vambora na boiada, mas eu vou salar meu sendeiro. Ô, meu chapéu tem imparo, cereiro não molha meu cabelo. Ô, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, meu chapéu tem imparo, cereiro não molha meu cabelo. Ô, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, neguinho, vambora na boiada, mas eu vou salar meu sendeiro. Ô, neguinho, vambora na boiada, mas eu vou salar meu sendeiro. Ô, neguinho, vambora na boiada, mas eu vou salar meu sendeiro. Ô, meu chapéu tem imparo, cereiro não molha meu cabelo. Ô, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, meu chapéu tem imparo, cereiro não molha meu cabelo. Ô, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, neguinho, vambora na boiada, mas eu vou salar meu sendeiro. Ô, neguinho, vambora na boiada, mas eu vou salar meu sendeiro. Ô, meu chapéu tem imparo, cereiro não molha meu cabelo. Ô, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, meu chapéu tem imparo, cereiro não molha meu cabelo. Ô, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, meu cantor é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Quero, meu cantar é moderno, mas eu sou cargão demais pra galer. Ô, meu chapéu tem imparo, cereiro não molha meu cabelo. Hoje eu venho cantar, é moderno Mas eu sou cargão de massa, galeiro Hoje eu venho de pé sem empalho Jareiro não molha meu cabelo Hoje eu venho cantar, é moderno Mas eu sou cargão de massa, galeiro Oh, 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 neguinho Vambora na boiata, magueiro Eu vou jogar meu sangue Oh, neguinho Vambora na boiata, magueiro Eu vou jogar meu sangue Oh, 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 meu chapéu tem empalho Jareiro não molha meu cabelo Oh, 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 ansa é moderno Mas eu sou cargão de massa, galeiro Oh, 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 oh. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um, mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um. Mas eu sou cada um.